Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre cordas para violinos pequenos, violinos de criança, violino um oitavo, violino meio, violino um dezesseis, violino um décimo, violino um quarto, tá bom? Quais cordas tem que ser? Posso cortar? Não posso cortar? O que eu faço? Onde eu encontro? Bom, vamos lá então com esse barulhinho mesmo do caminhão que você deve estar ouvindo, que está manobrando lá embaixo, certo? E ele está demorando, então estava esperando para ver se ele ia parar, mas não vai ter jeito. Bom, antes de começar, não se esqueça, se inscreve no canal aqui, põe o mouse em cima, clica, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá joia? Se você não é inscrito ainda, deixe seu like no vídeo se você gostar e deixe seu comentário, qual é a sua experiência sobre os assuntos que você está assistindo, vamos trocar uma ideia por aqui e também lá no meu Instagram você pode me mandar mensagem, comentar nos stories, vê lá que eu estou sempre postando coisas novas. Meu Instagram é arroba ricardosander e nesse momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, está rolando uma promoção, um concurso cultural lá para você ganhar um jogo de cordas alfa e uí da Thomas Tickenfield e uma espalheira da KUM Originais e Novos. Corre lá no meu Instagram para ver se essa promoção está rolando ainda, procura foto que tem a espalheira e a corda e lá tem as regras para você poder participar e ganhar. Bom, Ricardo, corda de violino pequeno, o que eu faço para os meus alunos ou o que eu faço com o meu filho? Enfim, primeira coisa, você vai na loja e vai perguntar, ai, corda para o violino do meu filho, mas o violino é um oitavo, é um dezesseis, é um quarto, é meio. A coisa que o vendedor vai te falar, tá? Desculpa, eu não quero falar mal de vendedor, eu não estou falando mal e tenho certeza que muitos dos vendedores não estão fazendo isso com a intenção de ferrar as pessoas. Não, eles estão fazendo com a intenção de vender e ajudar. Bom, não, eu tenho a corda aqui, eu vou te vender. Ele desconhece o assunto. Então ele vai te falar que você pode comprar a corda de violino do tamanho 4 quartos e cortar e colocar no violino para tocar. E eu tenho que te avisar que não dá. Se você já tentou isso, você vai saber que não dá. Talvez você vai conseguir fazer isso com a corda Mi, né? Que é a única delas, que é um fiozinho de aço, tá? Então ela é bem fininha e talvez você consiga fazer isso na corda Mi com os violinos pequenos. Cortar a corda de um violino grande e colocar no violino pequeno, tá bom? Caso contrário, você tem que comprar a corda do tamanho correto. A corda do Mauro, por exemplo, que tem vídeo aqui já que eu já falei da corda do Mauro e vídeos de várias cordas que eu estou falando, vou deixar aqui o link para a playlist onde eu tenho vídeos falando sobre cordas de violino, tá bom? A corda do Mauro, se eu não me engano, ele vende até o tamanho meio. Aí você vai falar, Ricardo, mas o meu aluno, meu filho tem um violino do tamanho 1,16, 1,8. Vai dar, eu corto. O vendedor falou para eu comprar essa e cortar. Não dá, não dá. A corda foi dimensionada para ter um tamanho dela esticado, tá? Quando você colocar a sol e a ré, você vai ver a porcaria que fica. O violino não soa, dependendo do violino, que já não deve ajudar muito, né? Quando você vai tocar, não dá certo, tá bom? Então eu tenho que dizer isso, que não dá certo. Você tem que procurar cordas do tamanho correto. Aonde achar? Mercado Livre. Ou também procure pessoas que vendam, que importem as cordas e fala para ela, olha, eu quero a corda tal, da Thomas Tickenfield ou da Pirastro, mas eu quero do tamanho tal, para o violino certo. Senão, não vai soar. E às vezes você está com esse caso. O violino não está soando nada, porque está com o tamanho de corda errado. Tá bom? Então, presta atenção nisso daí. Tem que ter o tamanho de corda certo para o violino. Não compre de outro tamanho, porque não vai soar bem. Vai ficar... Aquele somzinho raspado e não sai. E você acha que tem alguma coisa errada para o violino. Enquanto o problema está nas cordas. Tamanho das cordas. Compre sempre o tamanho de corda correto. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui, se você já teve essa experiência. E segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander. Obrigado e até o próximo vídeo.